E assim, Shukra e Jayanti se casaram, porque ela preferiu viver os dez anos de relacionamento intenso com a esposa completa de Shukra. Nesse momento que Shukra se afasta dos seus deveres como curo dos Asuras, no reino de Indra, Brihaspati e Indra conversam sobre o desenrolar dos acontecimentos. Ali, depois de muita aflição de Indra, Brihaspati, com os seus trânses iógicos, conseguem perceber o que aconteceu na relação da filha de Indra com Shukra. E, tomando aquela situação a princípio como desfavorável, Indra fala, Oh, Brihaspati, agora, não só Shukra tem o Mrita Sandivani, o mantra para trazer os mortos de volta à vida, como também está com minha filha, minha mais preciosa Pérola. Como é que isso pode sair tão errado, oh mestre? E, Brihaspati fala, bom, nós não devemos ser tão apressados no julgamento dos acontecimentos. Aqui, o que acontece agora é que Shukra vai passar dez anos com a sua filha longe dos Asuras. E, nesse momento, nós teremos aquilo que será mais favorável para os devas. E, nesse momento, Indra está mais perdido do que qualquer coisa que você possa imaginar. Olhando de uma forma muito humilde, Indra fala, Oh, Brihaspati, sua sabedoria está além da minha capacidade de perceber. Por favor, explique como essa situação, onde Shukra conseguiu o Mrita Sandivani e está com a minha filha, pode ser algo vantajoso para a gente. A Ibrahaspati fala, agora é o momento para que os Asuras aprendam a respeitar os devas. Mas, mestre, a gente já atacou os Asuras na ausência do Shukra. E o sábio Brigu e a sua esposa fizeram com que esse ataque não fosse bem sucedido. E o Brihaspati fala, você está certo, mas aqui nem sempre as batalhas precisam ser vencidas pela espada. Às vezes, as batalhas precisam ser vencidas pela sagacidade. Continuas a entender, mestre, me explica. Acontece que, durante esses dez anos da ausência de Shukra, nós iremos incultar, ensinar aos Asuras, como os devas são maiores que eles em todos os aspectos, morais, intelectuais e físicos. Nós iremos ensiná-los como é do nosso direito governá-los e como é do dever deles nos servir e nos respeitar. Nós iremos ganhar essa guerra, não através da luta, mas através de uma sistemática indoutrinação de suas crenças para aceitarem a nossa subserviência. E aí o Indra fala, com certeza, a sua ideia é maravilhosa, Gurudev. Mas como iremos fazer isso? Quem irá educá-lo? Aí o Brihaspati fala, Shukra. Aí o Indra agora que realmente, Shukra? Sim, Shukra mesmo. Olha só para a sua frente. Veja Shukra. E aí, no piscar de olhos, o Brihaspati assume a forma de Shukra e fala, Oh Indra, não se perturbe. Isso aqui é apenas uma veste que eu estou tomando para que os Asuras olhem para mim como se fosse Shukra. E aí o Indra fala, O Brihaspati, nunca poderia imaginar um plano tão formidável. Você vai, assumindo a forma de Shukra, chegar na residência do rei e ensiná-los por longos dez anos, Toda a doutrina para que os devas sejam privilegiados e os Asuras sejam comandados. E assim, com um sorriso de vitória, Brihaspati fala para a Indra, Além disso, quando o Shukra voltar, eles já vão estar tão em nossas mãos, Que não será mais possível ter um retorno ao seu comportamento anterior. Aí o Indra fala, Será que isso é possível, oh mestre? E o Brihaspati fala, É claro, eu vou fazer isso de uma forma até que eles acreditem que Vishnu é o maior dos deuses. E assim, seguindo, Brihaspati vai, como Shukra, para o lugar onde Vishuparva era rei dos Asuras. Antes de sair, Indra pergunta, Mas mestre, uma última pergunta. Brihaspati, com toda a calma, diz, Claro, Indra, o que te perturba? E sobre o Miraita Sandivani? E nós com certeza vamos estar buscando isso, ansiosamente ao vê-lo. E assim, Brihaspati fala, Shiva, quando me passou o segredo, Brihaspati, Indra, ele me disse que eu deveria praticar por longos dez anos, Até que eu assumisse o total controle desse mantra. Aí o Indra fala, Oh, mestre, você realmente é magnânimo em seu intelecto. E assim, Shukra, Brihaspati, reaparece na corte de Vishuparva, Que estavam já inconsoláveis com a demora do seu mestre. E ali todos exclamam, Vitória, Vitória, Jaya. Só que, ao receber as bênçãos do seu guru, Todos eles, acreditando que Miraita Sandivani estava a seu alcance imediato, Fala, mestre, podemos guerrear com os devas imediatamente, Estamos apostos para o seu retorno. E aí, Shukra, Brihaspati, fala, Meu caro Vishuparva, Eu tenho aqui a ordem direta de Shiva, De que eu preciso purificar esse mantra e essa prática, Durante dez anos, para que eu possa usá-lo com segurança. Tanto para mim, quanto para as outras pessoas. E aí, a gente fala, Mas, mestre, dez anos, a gente já esperou tanto você voltar, Mas dez anos... Aí, o Brihaspati, Shukra, fala, Não se preocupe, eu tenho tudo na minha cabeça. Esse daqui vai passar muito rápido com as instruções que eu preparei Para que o nosso clã alcançasse a vitória final. E assim, durante dez anos, Enquanto Shukra e Jayanti estavam curtindo a vida De uma maneira unha e carne, Brihaspati tinha assumido o seu papel na corte de Vishaparva. Ali, eles começaram a escutar o Guru Shukra Falando sobre aspectos muito importantes de como se comportar daqui para frente. De como reverenciar para que pudesse obter a vitória E todos os tipos de comportamento que os devas priorizavam. Assim, depois de dez anos, Com um processo intenso de enculturação, Os Arakshasas, os Asuras, Já eram devotos pios das deidades supremas, inclusive de Vishnu. Quando Shukra verdadeiro retornou, Ele aparece na porta da corte E o rei pergunta ao seu mestre, Brihaspati Shukra. Mestre, há um impostor aqui que veio roubar o seu lugar. O que devemos fazer com esse impostor? Aí o Brihaspati Shukra fala. Bom, esse impostor com certeza será repelido pelos deuses. E ali, vendo aquela situação, Shukra perde as tribeiras. Seu imbecil, como você pode? Depois de tanto trabalho meu, Depois de tanta dedicação minha, Você nem me reconhece. Aí todos os Asuras assumiram Que o real mestre deles Era Brihaspati Shukra. Assim, com um Shukra verdadeiro amaldiçoando os Asuras, Ele é tirado de fora da corte. Porém, ao sair, ele fala. Seu imbecil, Você e sua raça, Por essa ofensa, Jamais vão, Jamais irão, Ganhar uma guerra, Definitivamente. Vocês por toda a eternidade Irão perder no final.